Música Bom, eu comecei na musculação faz 11 anos Foi muito por acaso, na verdade eu sou lutadora Eu sou faixa preta de judô e jiu-jitsu Eu era da seleção brasileira de wrestling E eu tive duas lesões muito graves na coluna Então eu tive que fazer duas cirurgias Como eu não poderia mais lutar Como eu não poderia mais ser atleta de luta, de competição Eu fui pra musculação E lá eu descobri que eu poderia ser atleta de musculação Falaram, ó, acho que você tem um chipzinho e tal, vamos tentar Aí eu aceitei o desafio Me preparei em 5 meses e de lá pra cá não parei mais Virei atleta de fisiculturismo E tô até hoje aí com o Petinho E aí 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 Eu comecei na Naba Eu era figuri Aí me falaram que minhas pernas eram muito grandes na época E aí eu não tinha boas classificações Falaram pra eu ir Pra outra federação que no caso era IFBB No culturismo feminino E eu fui Só que tiraram a categoria da IFBB Aí eu voltei pra Naba Voltei a ser Competindo fisic na Naba Então eu mantive Eu optei por manter Ser grande E continuar E voltar pra Naba Continuar na Naba Porque ela mantém-se A categoria E eu prefiro continuar treinando do meu jeito Continuar sendo grande Continuar na Naba Essa foi a minha opção E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.